Olá, eu sou a doutora Bianca Basso, nutricionista, e hoje no Minuto Saúde vamos falar sobre os carboidratos que ajudam no emagrecimento. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, são macronutrientes essenciais para o nosso corpo e praticamente todos os alimentos possuem quantidades de carboidratos. Quais são os perigos dos seus exageros? Acúmulo de gordura, consequentemente acúmulo de peso, aumento de triglicerídeos no sangue causando diabetes tipo 2. Nutri, se eu não consumir carboidratos, qual problema eu vou ter? Além dos sintomas como dores de cabeça, falta de energia, mudanças de humor, dificuldade em concentração e aumento de ansiedade, você passará a ter perda de massa muscular e não terá um emagrecimento saudável. Quais carboidratos devo ter como aliados para o meu emagrecimento? Os carboidratos complexos, aqueles que vêm provenientes da natureza, então seja batata, arroz, mandioca, os cereais integrais como aveia, as leguminosas como feijão, grão-de-bico e também as frutas, que são excelentes aliados para você ter em uma dieta de emagrecimento. Caso você tenha dúvida sobre o tema, sempre procure por um profissional habilitado.